Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Eu quero acolher você no nosso programa semanal, nosso compromisso, quase, que nós temos de parar um pouquinho para refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse domingo nós celebramos o vigésimo quarto domingo do tempo comum. O Evangelho que nós vamos refletir nesse domingo é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Vamos então pedir a Deus as luzes para nos colocarmos na sua presença e verdadeiramente deixar que essas palavras do Evangelho transformem o nosso coração. Bom, primeiro gostaria de apresentar um pouco o resumo, para você que não leu o Evangelho, que nós iremos refletir. Jesus aqui está falando do perdão. São Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar e Jesus diz que até setenta vezes sete, para dizer que é um número ilimitado de vezes que nós devemos perdoar. E para explicar isso, esta pergunta, perdão, essa resposta que ele deu a São Pedro, Jesus então conta uma parábola, a parábola de um rei que começou a acertar as contas com os seus servos. Então, vejam, é importantíssimo nós nos darmos conta que aqui nós estamos diante de um cenário de julgamento. É evidente que este rei simboliza Deus, Deus que se apresenta pedindo que a gente preste contas sobre aquilo que é o nosso dever, o que nós precisamos cumprir e o que acontece é que este servo se apresenta diante do rei com a dívida impagável. Essa dívida impagável, a nossa tradução coloca como uma enorme fortuna. Então, é importante a gente entender isso, que realmente nós estamos falando aqui, se fôssemos nos colocarem em dinheiro atual, nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Então, realmente, esse empregado não teria como pagar essa dívida, a gente nem sabe como ele foi contrair uma dívida uma dívida desse tamanho. E o rei, então, o que ele faz é pronunciar uma sentença de condenação. Interessante nós notarmos que o rei diz que esse empregado deve ser vendido juntamente com a sua mulher e seus filhos para que pague a dívida. O empregado, o servo, então, cai aos pés, o patrão e prostrado suplica, dá-me um prazo, é isso que está aqui na nossa tradução litúrgica, no original grego, tem paciência que está comigo e pagarei tudo. Macrotemia, pede paciência. Então, a gente já vê aqui que nós estamos lidando com uma situação em que existe um tempo, um tempo para voltar atrás ainda. Estamos, essa parábola, a parábola, Jesus está contando para descrever o tempo da paciência de Deus, que é o tempo que nós vivemos hoje, ou seja, nós estamos vivendo o tempo em que ainda dá para voltar atrás, ainda dá para se arrepender, ainda dá para pedir perdão. Nós não estamos, nesta parábola, diante de um juízo definitivo que acontece com a morte. Então, aqui, o servo, o escravo, ele realmente se coloca diante de Deus e suplica. Onde é que vem a dificuldade dessa atitude dele? É que, em primeiríssimo lugar, essa atitude de humildade, de súplica parece bem sincera, o empregado caiu aos pés do seu Senhor e prostrado suplica, tem paciência comigo e te pagarei tudo. A reação do Senhor é de compaixão, ou seja, compaixão quer dizer que o Senhor ficou comovido, esplanchnizo, em grego, é uma compaixão, uma misericórdia que comove emocionalmente, que brota visceral, digamos assim, vem das vísceras, vem do coração, do fundo do coração. O Senhor ficou, então, comovido do fundo do coração. Mas aí é que vem o surpreendente da parábola. O surpreendente é que o Senhor perdoa, fica comovido e ato contínuo, vejam só, versículo 28, ao sair dali, ou seja, ato contínuo, esse mesmo servo que foi perdoado encontrou um seu companheiro, um servo com ele, em latim, com servos, em grego, síndolos, alguém que era servo junto com ele, que trabalhava junto com ele e que tinha uma dívida, uma dívida irrisória, uma dívida ridícula, diante da dívida enorme que ele pagou. E então, aqui é que nós vemos a crueldade, ele agarra esse companheiro e começa a sufocá-lo, vejam, ele já parte direto para a punição, já vai direto querendo sufocar o companheiro, e nós ouvimos então a mesma prece, o mesmo pedido, o pedido que ele acabou de fazer lá diante do rei, agora está recebendo o mesmo pedido do seu companheiro, dá-me um prazo e eu te pagarei, ou seja, ser paciente comigo e eu te pagarei, mas o perdão não vem. E é aqui que a parábola, então, quando o rei, o senhor, ouvir falar dessa atitude do servo que tinha sido perdoado, ele fica irado, essa é a palavra que está lá no original, ele fica irado e o manda condenar. O que é que Jesus está querendo nos ensinar com isso aqui? Bom, em primeiríssimo lugar, uma coisa que a gente não pode esquecer, Jesus está sendo misericordiosíssimo porque está nos recordando que existe condenação final e definitiva e isso é uma coisa importante, gente. Uma das maiores misericórdias que a gente pode fazer com uma pessoa aqui nessa vida é uma pregação que recorde a essa pessoa que o inferno existe e que existe condenação eterna, isso é um ato de misericórdia, gente. Essa realidade de Jesus pregar, contar essa parábola, nós temos que entender que Jesus manso e humilde de coração, Jesus coração cheio de misericórdia, está pregando a respeito do inferno e, no entanto, nós, modernos, achamos que somos mais misericordiosos do que Jesus e que não tem misericórdia nenhuma, não, imagina se Deus vai condenar alguém, não, Jesus está ensinando exatamente o contrário, Jesus está dizendo que Deus condena sim, Deus tem misericórdia no tempo da misericórdia, mas uma vez passado o tempo da misericórdia haverá condenação e a condenação é eterna. A parábola do Evangelho se conclui dizendo que o servo devedor deve ser jogado na prisão e que não sairá de lá, deve ser jogado na prisão com os torturadores, os demônios, e que não sairá de lá enquanto não pagar a última dívida, como a dívida é insanável, impagável, impossível pagar a ofensa feita a Deus, então ele vai ficar lá eternamente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria aqui de recordar, que é do nosso Catecismo, que é do Evangelho e que é da misericórdia de Deus, é exatamente nós notarmos que o inferno, a pregação a respeito do inferno é uma das maiores misericórdias que se poderia exercer para com as pessoas aqui nesta terra. Ainda é tempo de você fazer isto que o servo faz na parábola, ainda é tempo de você cair prostrado diante do seu patrão e suplicar por misericórdia, suplicar por tempo, vejam, o que ele pede é isto, a tradução portuguesa do Brasil coloca, dá-me um prazo, não é o exato que está lá no original, mas dá essa ideia de que realmente nós ainda temos tempo, essa é a beleza de estarmos nessa vida, ainda tem tempo, tempo, quando você morrer você não vai ter mais tempo. Então, dai-me vida, Senhor, para que eu possa me arrepender dos meus pecados, dai-me vida, Senhor, para que eu possa verdadeiramente ter esse tempo, tempo, tende paciência comigo. Então, uma vez que Deus, com o seu amor misericordioso, com suas vísceras de misericórdia, nós poderíamos dizer, olhando para o termo grego, se compadece de nós, nós estamos perdoados, verdadeiramente perdoados, só que, na parábola, Jesus está nos ensinando uma outra coisa também, é a duplicidade, ou seja, a hipocrisia, o teatro feito por este servo perdoado. Como é possível, recorda Santo Tomás, que este sujeito que estava há poucos minutos, humilde, suplicando perdão e paciência diante de seu Senhor, agora, imediatamente, sem um intervalo de tempo, se demonstre tão soberbo, vingativo e inclemente para com o seu companheiro. A resposta só pode ser uma, Santo Tomás nos diz, chama-se simulação, ou seja, nós estamos falando aqui de um sujeito com duas caras, ele fez teatro para o seu Senhor. O que a parábola está nos contando, é importante que a gente não pegue aqui a parábola e coloque tão imediatamente assim o rei no lugar de Deus e Deus no lugar do Senhor, é importante a gente perceber a parábola enquanto recurso literário para nos ensinar uma coisa, literária, porque, veja só, o rei, na parábola, não é onisciente, o servo faz teatro, ele se comove e perdoa, Deus é onisciente, Deus sabe o seu coração, Deus conhece o seu coração, não adianta você fazer teatro para Deus, mas Jesus aqui está usando o recurso de um rei humano que não sabe tudo para nós entendermos que se você vai lá e pede de forma teatral o perdão de Deus e logo em seguida você não está disposto a perdoar o seu irmão, você está sendo dissimulado, você está sendo falso, você está sendo hipócrita, por quê? Porque como é que você pode pedir perdão e não perdoar? Eis aqui, nós poderíamos dizer que essa parábola é um comentário, digamos assim, mais desenvolvido, daquele pedido do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, existe uma proporção, pedindo perdão dos seus pecados, você tem que se dar conta, meu irmão, você tem que se dar conta, minha irmã, que a sua ofensa feita ao coração de Deus é muito mais grave, infinitamente mais grave do que a ofensa que um irmão possa fazer para você, não existe nenhum pecado que um ser humano possa fazer contra você que seja tão grave como o pecado que você faz contra Deus, só que nós achamos que não, né? Nós achamos que as ofensas feitas contra Deus não, nós vamos até a última instância para nos vingarmos até a última possibilidade, vejam que inversão, vejam que loucura, não, meus queridos, nós pecamos, nós ofendemos a Deus, e nós somos devedores de Deus, de uma dívida impagável, o perdão e a misericórdia que Deus exerceu para conosco, nós vamos ter que começar a cantar essa misericórdia aqui nessa terra e vamos ter que cantar a misericórdia de Deus para o resto da eternidade, verdade, a grandeza, nunca devemos cessar de agradecer a Deus o tamanho do perdão que Ele nos deu, o perdão, a misericórdia. Agora, se você tem no seu coração esta gratidão para com Deus, se você tem noção da misericórdia da qual você foi objeto, então, o perdão não vai ser pesado para você perdoar o irmão, porque você vai ver que o que o irmão fez contra você é muito menos do que aquilo que você fez contra Deus. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso, então, nos dá também a ocasião de aplicar uma coisa muito importante para a sua espiritualidade, você que vai se confessar, preste atenção agora no que eu vou falar, isso aqui eu comentei a parábola, aquilo que eu precisava comentar da parábola, a parábola é basicamente isto, tem que haver uma disposição nossa de perdoar porque nós fomos imensamente perdoados por Deus e não pode haver dissimulação, temos que ser verdadeiramente sinceros, só que agora eu quero ser bem prático e colocar para você um ponto importante para quando você vai se confessar, é importante que quando você vai se confessar, você peça a Deus verdadeiramente a graça de pedir perdão, de ter uma contrição, um arrependimento dos seus pecados pela ofensa que você fez a Deus com sinceridade, que não seja, atenção agora, que você não esteja pedindo perdão a Deus simplesmente, puramente, tão somente por egoísmo e por medo das consequências do pecado que você cometeu. Tem gente que vai se confessar e pede perdão a Deus simplesmente porque não quer ir para o inferno. Vejam, esse arrependimento é um arrependimento meramente carnal, é um arrependimento meramente egoísta de quem diz, nossa, eu aprontei, só que como eu sei que eu vou ser castigado, então deixa eu me livrar do castigo, deixa eu me livrar das consequências do que eu fiz, ou seja, você não está verdadeiramente arrependido, você está somente querendo livrar a sua cara, ou seja, aquilo não é um arrependimento, aquilo é simplesmente um ato egoísta de uma pessoa inconsequente, ou seja, eu quero o que eu fiz, mas eu não quero as consequências do que eu fiz, não, se você vai se arrepender, você precisa pelo menos de um mínimo, um mínimo, um mínimo, mínimo, não digo que tem que ser uma contenção perfeita, mas você precisa de um mínimo de arrependimento de ter ofendido a Deus, nem que seja um pouquinho, peça a Deus essa graça de verdadeiramente ter no seu coração um arrependimento de ter ofendido a Deus, que você não vá se confessar simplesmente, tão somente para se livrar do castigo dos seus pecados, que você tenha lá dentro do seu coração também a vontade de se livrar desse castigo, tudo bem, isso aí é aceitável, é aquilo que nós chamamos de atrição, mas não pode ser somente isso, tem que haver também uma verdadeira vontade de pedir perdão a Deus pela ofensa que nós fizemos para com Deus, então, quando você vai se confessar, peça a Deus esta graça, peça que Ele mova a sua vontade e você mesmo ponha um ato de vontade e chega a dizer, ó, meu Deus, eu sei que eu sou muito carnal ainda, muito egoísta, muito sem vergonha e no fundo, no fundo, eu estou com medo do inferno, com medo do castigo, com medo da maldição, com medo das consequências terríveis do pecado que eu cometi. Mas eu quero também, meu Deus, pedir perdão por vos ter ofendido, porque sois sumamente bom e digno de ser amado, com medo de ser amado e cometi uma grande injustiça, ofendendo ao meu Deus e Senhor tão bom, meu Deus que tem um coração de misericórdia. E nisso essa parábola nos ajuda também, ou seja, a parábola nos ajuda a nos arrependermos de nossos pecados, porque a parábola, através do personagem do rei, Senhor que perdoa, a parábola nos mostra a parábola nos mostra a comoção visceral, ou seja, a misericórdia, as entranhas de ternura e de amor de Deus que se comove. O pedido de perdão nem chegou aos meus lábios e Deus já quer me perdoar. Deus já quer que eu vá para o confessionário, Deus já quer que eu procure o sacramento. Deus está pronto para me perdoar, Ele morreu na Cruz por nós, nos amou infinitamente. Então, se fomos objeto de tanta misericórdia e de tanto amor, como não pedir perdão por ter ofendido a Deus, amor, bondade infinita. Que Deus abençoe você e lhe dê verdadeiramente a graça de compreender. Nós vivemos do perdão e por isso precisamos perdoar. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.